Ana Maria Ana Maria Ana Maria A garota tá pra mim Era um biquíni De bolinha amarelinha Tão pequenininho Malcapinha Ana Maria Biquíni de bolinha amarelinha Tão pequenininho Que na palma da mão se folhia Ana Maria Olhou-se no espelho E viu-se quase desvida final Ficou com o rosto todinho vermelho E escondeu o maiô no setal Boa Ana Maria E aí, gente E aí, gente Excepcional Uma onda, é uma onda, é uma onda Que é... Sim, sim, sim Era um biquíni De bolinha amarelinha Tão pequenininho Boa Ana Maria Boa Ana Maria Boa Ana Maria Em Reino Você percebe quem veio e ali Ela jogou o assistant Que na palma da mão se folhia Era um biquíni de bolinha amarelinha Tão pequenininho Eva Se 회ver que me veio e ali Ele jogou o奴 Também Era um biquíni De bolinha amarelinha Tão pequenininho